Oi pessoal, aqui Maurício Lombo e Alexandre Strack no Mundo Exponencial, hoje recebendo como convidada para conversar com a gente a Silvia Barsi, publisher da newsletter The Chief, a qual a gente já fez referência aqui algumas vezes e que nos ajuda muito em nos mantermos informados e tirar a dúvida de o que a gente vai falar hoje no programa. Silvia, também jornalista, já há mais de 30 anos, com experiência de ter passado pela Abril, pela Folha, pela América Online, pela IDG, antes de você começar esse projeto, eu queria te agradecer por tomar o tempo de vir aqui conversar com a gente, para fazer esse bate-papo aqui, para a gente discutir um pouco desse novo panorama na área de comunicação, que as coisas estão mudando e surgem novas iniciativas como a de vocês com a The Chief. Tá, eu aqui agradeço, eu acompanho a iniciativa de vocês, acho o máximo, foi muito legal o convite, está sendo, espero poder compartilhar, sei lá, espero agregar alguma coisa nesse papo, vai ser muita tecnologia e muita mídia ao mesmo tempo, vamos ver o que vira aí. Se você ainda não assinou o canal, clique aqui embaixo para assinar e marque o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos. Se você está escutando o podcast e ainda não fez a sua assinatura, procure na sua plataforma de preferência, para que você seja avisado quando forem lançados novos episódios. Se você gostar do que você vire e ouvir aqui, deixe o seu like, porque o feedback é interessante para nós. Eu acho que a gente tem muita coisa para conversar, porque tem muita coisa acontecendo, né? Isso mesmo que a gente está fazendo aqui agora é parte da mudança da mídia. Na minha casa, por exemplo, televisão é só um monitor onde a gente vê Netflix e YouTube hoje em dia. Não tem ninguém aqui em casa que vê outra coisa. É, não, é isso mesmo. É o fato de a gente estar a três, cada um no lugar geográfico, inclusive, né? Porque eu estou em São Paulo, e o fato de vocês estarem produzindo conteúdo de qualidade sem necessariamente serem jornalistas é um exemplo disso. A gente tem um caminho, fez um caminho longo aí. A mudança, acho que mais importante nesses, vamos botar 20 anos, vai 15, foi esse empoderamento, a tecnologia entrando na vida das pessoas e se transformando num poder individual. O indivíduo passou a ter capacidade para escolher o que ele queria, a produzir, ele ser o próprio broadcaster, ele se transformar num broadcaster. E aí isso começou individualmente e agora a encrenca toda está exatamente na transformação digital, porque aquilo que começou como indivíduo bateu nas empresas. As empresas agora estão completamente perdidas sem entender direito o que diabo está acontecendo e é como diz o Homer Simpson, it's the consumer stupid, né? Se não entender que é o cara do outro lado que tem o poder, não dá para fazer nada. Então, a própria mídia passou por esse processo de primeiro, começou com a fase dos blogs, se vocês lembram, todo mundo achou que os blogs iam herdar a terra, iam acabar com a mídia. Não é bem assim, depois passou para o YouTube, agora a gente está na fase dos influencers, ao mesmo tempo a mídia foi tentando achar seu caminho, desceu ao fundo do poço e agora está retomando, e está retomando num modelo diferente, mais encolhida, tentando resgatar o seu modelo de negócio, porque se a gente pensa a mídia tradicional, ela sempre foi um banquinho de três perninhas, ela tinha a receita dela vinha de assinatura, banca e publicidade. Se você perde uma dessas perninhas, você perde a sustentabilidade, não tem jeito, não tem jeito. O banquinho cai. que vende banners, porque você tem excesso de inventário de banners na internet, tem milhões e milhões e bilhões de banners, então o CPM, o custo por mil de um banner é ridículo, é um centavo, um dólar às vezes. Então, se você não tem uma especialização muito grande, você viver de publicidade não sustenta, a perninha do banquinho de publicidade não se sustenta. Como não está se sustentando, mas a gente pega os números agora, eu separei alguns números para a gente olhar, se vocês quiserem, mas mesmo a receita, por exemplo, o New York Times hoje tem mais de 3,5 milhões de assinantes online, assinantes digitais, ele fez a virada, mas toda vez que ele solta o resultado dele, a receita de mídia cai, sobe a de assinantes, graças a Deus, mas a de mídia cai, porque você tem lá 80% da receita digital hoje de publicidade, está na mão de duas empresas, Google e Facebook. Então, e não dá para culpar nem Google nem Facebook por essa mudança. O Jeff Jarvis, que é um colunista do New York Times, ele escreveu um texto super legal recentemente, fazendo um, ele chama de, a coluna dele chamava até, a história da terra arrasada, né, Scorched Earth, que é mostrando como é que estava e colocando claramente isso, não dá para ter mimimi, né, a imprensa, a mídia, falar que a culpa é do Google, do Facebook, não é, né, começou lá atrás, quando o Google descobriu que tinha receita, tinha um potencial de receita disponível para explorar, que era exatamente os classificados, o que que era o Google Ads, era transformar aqueles classificados, aquelas páginas e páginas e páginas de classificado em anúncios em bando, em anúncios que você via ali no meio da busca, né, e isso foi o primeiro golpe, depois vieram os outros e a mídia não entendeu o que estava acontecendo, não entendeu o que o consumidor queria e perdeu esse cara, e começou com o modelo errado, começou com o modelo gratuito, achou que era só uma questão de, ah, mas aquela coisinha lá da internet, então tinha lá o menino da internet, né, dá lá para o menino da internet fazer, era típico esse negócio, chama lá o menino da internet, tem um sobrinho que faz internet, e não era isso, era um negócio. Eu acho que agora a gente está num outro momento, é um momento em que você tem inúmeras questões, né, você tem a questão do fake news, criando uma erosão gigantesca na confiança do público na mídia, né, o relatório recente agora da Reuters sobre o estado da mídia que a Reuters solta todo ano, mostrou que a queda média de confiança da audiência na mídia caiu, foi de 12 pontos percentuais, o Brasil foi 11 pontos percentuais por causa da questão das eleições e de como isso pode ter, como a quantidade de fake news aumentou, mas a gente ainda assim está num nível grande, né. Então a gente está num cenário em que você tem fake news, você tem um movimento do leitor e buscar muita informação nas redes sociais e aí se deparar com informações que não são bem verdadeiras, mas ao mesmo tempo você descobre que esse leitor, por incrível que pareça, ele sabe que não é verdadeiro, mas ainda assim ele compartilha, acho que é um tipo de wishful thinking, não sei o que eu posso explicar, né, as pessoas acho que querem acreditar, então vai lá, manda disseminar, quem sabe se vira verdade, né, pode ser essa a questão. E você tem esse movimento de que ao mesmo tempo começa a ter um interesse por comprar, pagar, pagar pelo conteúdo que realmente tenha valor, né, porque se você tem tanto conteúdo fake, quem realmente quer ser informado vai procurar o conteúdo que seja verdadeiro. E aí você tem um certo retorno do leitor para as marcas que ele confia, então o jornalismo confiável ele retoma, então não é à toa que quando o Trump foi eleito cresceram as assinaturas do New York Times, do Washington Post, por quê? Porque as pessoas queriam realmente ter acesso a informação confiável. Mas tem inúmeros desafios, tem o desafio de monetizar isso, o próprio estudo da Reuters mostra que o leitor tem espaço para comprar uma assinatura. E aí você tem dezenas, aí você tem um problema, quer dizer, quem é isso? E aí você tem as empresas de tecnologia como a Apple querendo, ou seja, entrando num segmento onde ela faz uma assinatura para um montão de revistas, um montão de conteúdo, ou seja, ela entra novamente destruindo o modelo, que viabilizava o que poderia talvez viabilizar alguns individualmente para ofertar a você uma gigantesca quantidade em troca de um pequeno FII, só que como ela tem um montão de assinantes, isso para ela é muita grana e para você, dono do conteúdo, ou que vai criando o conteúdo, sobra uma parcela pequena. Foi exatamente o efeito que eu vi acontecer na música. Eu trabalhava na indústria da música quando o Napster apareceu e quando a indústria negava que isso ia dar certo. E eu vi absurdos inacreditáveis em reuniões onde se contratava estrategista para fazer ataque ao Napster e à digitalização da música, enquanto um outro grupo trabalhava digitalizando conteúdo para entregar para a Apple porque ia lançar o iTunes. Isso. Então, ou seja, o fenômeno foi absolutamente o mesmo, ou seja, o que fica notório é o que você está falando, ou seja, parece que ninguém se deu conta que a tecnologia tinha invadido de tal maneira a vida das pessoas que isso começa com a chegada do PC, quando o PC entra na nossa casa, a gente começa a usar o computador de uma forma mais frequente. Aí vem a internet e todo mundo achava que era uma grande brincadeira e liga todo mundo. Todo mundo antes usava o computador na sua casa. Eu não falava com o meu vizinho, eu não falava com o outro. Quando liga todo mundo, ninguém se ligou que, na verdade, o poder vinha que agora eu não estava mais sozinho e eu tinha um mundo inteiro com quem eu poderia falar. E que isso, ou seja, fazia com que a minha vontade pudesse ser suprida por uma outra pessoa que também tivesse a mesma vontade e que não sabia como resolver o problema, só que eu e ela e mais outro e mais outro e mais outro começamos a resolver o problema de forma independente. Exato. É a cultura do peer-to-peer que cresce violentamente. E aí, ou seja, ficou perdido. Ou seja, aí eu acho que houve, como você falou, as empresas não conseguiram enxergar que não adiantava mais empurrar simplesmente. Ou seja, engole isso e enquanto você vai engolindo, eu vou mostrando os comerciais aqui, você vai consumindo esse comercial e para você engolir, você ainda me paga alguma coisa para engolir. Ou seja, quando na verdade eu dizia, não, mas eu quero engolir só esse pedacinho. E aí, ou seja, quando eu começo a dizer que pedaço eu quero engolir, do outro lado a coisa se perdeu. Ou seja, o modelo de negócio não era esse e as empresas começaram a procurar. E aí, ou seja, acelerando o filme, como você falou, chegando na realidade mais de hoje, a questão do fake news, eu acho que ela ainda é pior, porque, obviamente, como você falou, as pessoas não sabem muito bem no que acreditar e ainda por cima replicam. Ou seja, nós enquanto selos de qualidade, que, por exemplo, se eu mando uma coisa para você, você manda uma coisa para mim, eu confio em você, eu vou acreditar naquilo que você me manda. Se você recebe um fake news e acha engraçadinho e me manda e não diz, olha, é fake, é só para você rir, eu vou acabar acreditando no que você mandou, porque é como se fosse um selo. Olha, a Silvia me mandou. Eu mando para o Maurício, o Maurício fala, pô, o Alexandre me mandou. Eu falo, mas eu recebi da Silvia. Como a gente não teve, talvez, e aqui no Brasil acho que a gente pulou isso, a responsabilidade de sempre tomar cuidado com a fonte. Que informação é essa? Que fonte é essa que mandou? A gente se perdeu, porque a imensa maioria que chegou na internet tinha talvez um nível de educação que não estava preparada para esse tipo de explosão de informação. Ou seja, nós nos transformamos em selos de qualidade. Só que virou uma grande brincadeira. Ou seja, hoje o fake news é uma brincadeira de mau gosto que afeta a vida de todo mundo. E tem um agravante que hoje, quando a imprensa mesmo, ou a imprensa tradicional, divulga uma notícia que é errada, instantaneamente a informação de que ela está errada, ela está disponível para uma quantidade enorme de pessoas. Pois é, dependendo de quem é a pessoa que está divulgando que aquela notícia foi dada errada, o alcance da pessoa é maior do que do órgão de comunicação, dependendo de quem é a pessoa. Você tem um problema aí, porque a expressão fake news, o Trump usa de uma forma totalmente equivocada, ele usa para se chamar de fake news qualquer coisa que não seja a notícia que ele gostaria que tivesse dada sobre ele. E aí você começa a ter uma discussão, porque aí começa a erodir a confiança na mídia mesmo. Então, tem uma questão importante. Fake news é essa coisa que o Alexandre falou, de que você passa a notícia para o outro e sabe que é falsa, mas acha que se passar para muita gente ela vai virar verdadeira, ou pelo menos que você quer usar como arma para fazer alguma coisa. Esse é um lado individual, mas o problema hoje que a gente vivencia é a construção sistemática de notícias falsas, muito bem construídas, que são plantadas por grupos que têm interesses que essas notícias se procriem. E aí a gente tem um problema. Então, a gente entra em 2019 com muito mais aprendizado por conta do Cambridge Analytica, por conta de todos os escândalos. O Brexit aconteceu porque influenciaram 70 mil pessoas numa cidadezinha minúscula no Reino Unido, que fez a diferença. O Trump foi eleito por 70 mil votos. Na verdade, se ele fosse, a eleição fosse direta, se não fosse aquela questão dos colégios eleitorais americanos, ele teria perdido para Hillary por mais de 2 milhões de votos e ganhou a eleição por causa de 70 mil que foram devidamente influenciados por notícias que causaram pânico e que foram lá plantadinhas, bonitinhas. Então, a gente tem não só a produção da fake news, mas a gente tem o uso de todo o aparato de redes sociais e todo o aparato de influência e de targeting e de cruzamento de dados para atingir exatamente determinados indivíduos que vão pesar na balança. Então, aí não tem como tirar a responsabilidade. Eu tenho, nesse caso, tenho uma postura muito dura com relação a isso. As empresas de internet, quando começou a internet lá para trás, nos anos 80, 90, receberam carta branca. Foi criada uma lei que dava para a internet os mesmos direitos da primeira emenda, os mesmos direitos de liberdade de comunicação que a imprensa tinha. E foi dito, não podemos deixar a internet ser cerceada, porque ela precisa crescer. Essas empresas que receberam esse mandato se comprometeram a garantir que aquilo fosse tocado da forma correta e traíram esse mandato. Então, quando você pega o uso, o fato do Facebook dizer que é impossível monitorar, a gente sabe que é muito difícil, mas impossível não é. Então, você tem, por exemplo, agora essa semana, teve lá, ontem, ontem e hoje, teve a decisão do fake news e do Twitter de evitar que a China use os mecanismos de influência para atacar o movimento todo que está acontecendo em Hong Kong e fazer uso disso. Então, eles estão proibindo, eles interromperam e não vão aceitar publicidade estatal que venha do governo ligada a esses assuntos. Foi um movimento importante, mas precisou do Cambridge de analítica, precisou acontecer do Brexit, precisou acontecer o Trump ser eleito, e aqui no Brasil também a gente sabe que teve milhões de coisas. O projeto Comprova, liderado pelo Sérgio Lúdico, foi super importante. As pessoas têm que lembrar que existem pessoas ajudando a responder se uma notícia é falsa ou não. Então, a gente tem um movimento complicado, que não é só um movimento de sobrevivência da mídia, mas também é um movimento de resgate de confiança, que é mais complicado ainda. Isso a gente está falando na mídia horizontal. Quando a gente fala na mídia vertical, que é o caso da gente com a The Shift, é um pouquinho diferente. quer dizer, você tem um outro tipo de leitor, e para ele, uma notícia falsa pode significar um negócio errado. Ele precisa confiar num tipo de informação que tem que ser muito melhor apurada. E aí a gente encontra, no caso da tecnologia, que é para onde a gente acabou indo naturalmente, você tem uma questão mais importante. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É muita decisão para tomar. É de onde é que vem o tiro. Que diabo é esse negócio de desruptura? O que eu faço de transformação digital? Como é que eu executo a transformação digital? O que vai acontecer com a minha empresa? Então, a gente, quando olhou para isso tudo, a gente chegou à conclusão de que a cobertura, ela estava, hoje, está muito mais focada em dar hard news. E essa hard news, ela é, como é que eu vou dizer, sem ter pisar nos calos, nos inúmeros calos, vou tentar explicar. Hoje, quando você lê uma notícia, ela não necessariamente é original. Ela é replicada à exaustão. Então, você consegue ler a mesma notícia nos vários veículos, e isso é mercado global, não é só Brasil. E é a mesma notícia. Então, um publica o original, o outro dá o original traduzido e cita o cara que publicou, e a notícia, a produção da notícia mesmo, fresquinha, e ela está restrita a poucos veículos que estão investindo nisso. Então, você cria uma dificuldade que é assim, bom, tá bom, eu tenho muita notícia, mas o que eu faço com isso? Como é que eu olho para isso tudo? Como é que eu enxergo? E aí, a gente começou a olhar que era preciso dar um pouco mais de consistência para isso. Notícia só não ajuda a tomar decisão, você precisa ter o contexto, aí vem a história do contexto, tem lá, só notícia não faz contexto, você precisa ter uma análise em cima disso. E esse é um movimento interessante, porque não é só a gente que está fazendo, não é só a gente que está propondo, a gente tem benchmarks que a gente está se inspirando para fazer, é o caso da Information, lá nos Estados Unidos, é o The Logic no Canadá, que são duas publicações que foram fundadas por esses jornalistas, por jornalistas de antigos veículos de mídia, no caso do The Information, a Jessica Lessing, que saiu do, ela era do Wall Street Journal, se não me engano, chegou a trabalhar no Washington Post e criou o The Information cinco anos atrás para cobrir o Silicon Valley de uma forma absolutamente profunda, fantástica, e a notícia paga, quer dizer, ela cobra, você não consegue ler o The Information se você não for assinante, uma assinatura cara, o The Logic no Canadá também é um ex-editor de jornalismo e tecnologia que se juntou com mais meia dúzia, agora esse movimento de se juntar é um movimento que está acontecendo interessante, porque o que acontece hoje na mídia é que as grandes redações, elas estão encolhendo, todas as redações estão encolhendo, a mídia, a gente fala de ruptura, ruptura, a ruptura atinge de todas as verticais econômicas, inclusive a mídia, então vou dar um número para vocês, entre 2008, não, 2012 e 2018 no Brasil foram sete mil postos de trabalho cortados em redações aqui no país, desses sete mil postos de trabalho cortados, mais de um terço são jornalistas, então você tem um encolhimento mesmo de fato das redações, nos Estados Unidos o processo é ainda mais grave, em dez anos foram 26 mil postos de trabalho cortados, e só no começo desse ano foram dois mil jornalistas demitidos, e aí tem um processo mais complicado ainda que é o fato de que esses dois mil, boa parte vem de mídia digital, mídia nascida digital, foi por causa das demissões no Vox, no Buzzfeed e em alguns outros veículos, então tem ainda, a mídia está sofrendo uma ruptura brutal, e isso muda tudo, agora os jornalistas que estão saindo, e aí quem sai das redações? Jornalistas mais experientes, que por sua vez olham e falam assim, bom, e se eu fizer a minha própria mídia? Já que todo mundo pode ser broadcaster, porque não eu, né? Você tem uns grandes conhecidos, vamos dizer assim, que saem e acabam talvez trabalhando até mais do que trabalhavam na própria mídia, digo assim, tendo mais demanda no trabalho deles, né? Não, com certeza, e aí você começa a olhar para aquilo, e você diz assim, bom, então vou fazer do jeito que eu quero, tem exemplos clássicos maravilhosos, tem o pessoal do politico.com, que o politico.com nasceu mais de 10 anos atrás, nesse movimento lá dos Estados Unidos, que sempre começa mais cedo, né? Eu costumava dizer na redação que assim, tudo que acontece nos Estados Unidos leva dois anos para bater aqui. Então você tem dois anos para entender o que está acontecendo ali, correr para não ser afogado aí no tsunami. mas o pessoal do politico, por exemplo, são jornalistas que vieram do Washington Post, que vieram do New York Times, que vieram do Wall Street Journal, que se juntaram, e hoje o politico.com é considerada a principal mídia política dos Estados Unidos. Eles têm um poder de influência super grande, é um site online-only fantástico, que acabou se dando o luxo de ter uma revista. E aí acontecem outras, então você tem o Axios, que nasceu assim, o Grupo Vox, o Recode, que é fantástico, tem um grupo muito grande, jornalistas super experientes, que saíram dos grandes grupos. O Recode nasceu, é um spin-off de dentro do Wall Street Journal, que depois foi comprado pelo Vox. A Vox Media é um grupo grande, e aí você começa a ver notícias aparecendo. Então, o que acontece, e aqui no Brasil você tem isso acontecendo, pela primeira vez, eu estou, apesar de estar apavorada de fazer uma startup, vou confessar, porque a gente está atrás de funding, a gente está destrapando total, não tem grana, está um pega-pagapá geral, como diz o Caipira, mas nunca teve um momento tão interessante, porque a gente pode fazer coisas diferentes, pode discutir, fazer coisas diferentes, e no Brasil, pela primeira vez, você teve dois veículos de mídia, duas iniciativas de mídia que são independentes, que é o caso do Jota e é o caso do Nexo, que receberam investimentos de fora. No caso do Jota, não, porque foi investimento da Estela, que botou lá acho que 3 milhões de dólares, e no caso do Nexo, foi um investimento do grupo do Almida, que colocou 900 mil dólares, e são dois projetos muito fantásticos, de mídia focada, o Nexo tenta explicar o mundo, tenta explicar a notícia, faz um trabalho muito bacana, e o Jota está focado nessa mídia vertical, voltada para a área legislativa, jurídica, tentando explicar o que acontece no Congresso, nas decisões legislativas, então tem muita coisa legal acontecendo. Não sei se vocês lembram do Craig Newmark, o cara do Craig List, lá de trás, o Craig Newmark, por exemplo, ele está se transformando em um patrono da independência da mídia, ele já abriu um fundo de 15 milhões de dólares, botou para treinar jornalistas, continua investindo, acabou de investir, acho que foi 3 ou 4 milhões de dólares, num site novo chamado The Markup, o Markup é interessante, porque o Markup nasceu agora, ele começa a funcionar daqui a pouco, e ele está focado em cobrir esse momento maluco que a gente está vivendo também, a caminho de uma realidade distópica que me apavora, que é como é que a tecnologia e o uso de tecnologias de analytics, de data, de IA, podem influenciar a vida do cidadão, então eles querem fazer uma jornalização investigativa em cima do problema da coisa, e o Craig Newmark foi lá e bancou, então você tem um movimento muito interessante, de coisas nascendo, e você tem leitores interessados de entender. É, o que é bem interessante que você falou, é realmente, pegando o caso da The Shift, que você foi para a tecnologia, o caso explícito que você está trabalhando, é justamente, nós temos percebido, fazendo o nosso tipo de trabalho, com a nossa consultoria e tal, entrando nas empresas, é justamente a grande mídia, que obviamente não se especializa se especializa em tecnologia e até alguma que supostamente tem alguma especialização, ela joga notícia, e notícia, e notícia, e notícia, e notícia, e notícia, como você falou, e a angústia do outro lado, ela está aumentando de uma forma tal, porque obviamente, o cara já está pressionado com os resultados que ele tem que entregar, e que o método ainda é o método antigo, que ele tem que entregar resultado trimestral, e a pressão é para ele entregar o resultado, e o acionista quer o resultado, e os números são assustadores, eu estava lendo que, cara, hoje em dia, o tempo que você fica com uma ação, ou seja, os investidores, o tempo médio de vida de uma ação na mão de uma pessoa é cinco dias, então, quem fica com uma ação cinco dias, o que ele quer é dinheiro, o que ele quer é ganhar grana, ele não está investindo na sua ideia, na sua empresa, no seu futuro, o que ele quer é especular rapidamente, ou seja, e essa roda faz com que a empresa acaba tendo que entregar o resultado, enfim, aquele problema que a gente já conhece, então, o que está acontecendo? De fato, você conseguir contextualizar e trazer para o cara um pouco mais de respiro no sentido de que a ideia, as ideias comecem a fazer sentido para que ele comece a tentar fazer alguma coisa com uma certa lógica, porque se misturou os conceitos, os conceitos estão, a agilidade virou pressa, ou seja, e não é isso, a agilidade é outra coisa, a gente vem falando isso várias vezes, que ela fala assim, não, você age vai fazer tudo apressado, não, você vai fazer tudo apressado, vai fazer tudo errado, e não vai aprender nada, que é o pior, porque a agilidade está ligada para a sua capacidade de aprender rapidamente, mas esse tempo de aprendizado não é necessariamente na base da pressa, e aí, ou seja, não, desculpa, depois eu falo, e aí, ou seja, você vê essa angústia das pessoas aumentando muito, os executivos estão realmente muito perdidos, porque tem muitas opções, ou seja, essa mudança de mindset que precisa acontecer e tal, ela realmente requer que as pessoas façam um esforço, mas como você disse, a cada dia o cara é bombardeado com um milhão, um milhão, um milhão de novas possibilidades, agora tem essa tecnologia, tem isso, quando entra no campo da inteligência artificial que você acabou de comentar, ainda é pior, porque o cara começa a ficar com medo, que ele não sabe se ele vai viver eternamente, se a mente dele vai virar, vai para dentro do HD, mas ao mesmo tempo o HD vai mandar nele, e aí, ou seja, a inteligência artificial é capaz de criar a própria notícia, então você já não sabe se essa notícia foi criada por um humano, se ela é fake ou se ela é da máquina, e aí a imagem da pessoa, você não sabe, ou seja, é tanta informação que é tanto ruído, e complicou de uma tal maneira, e é como você falou, ou seja, a profissão do jornalista, eu acho que ela começa a renascer de fato, ou seja, com uma outra visão, eu semana passada dei uma palestra numa faculdade aqui no Rio, no IBMEC, onde grande parte da plateia era de pessoas de comunicação, alunos de graduação, de jornalismo, e outras áreas, e foi interessante porque justamente a faculdade está se preocupando com levar pessoas para falar de inovação, tecnologia e tal, porque ela entende que, na verdade, aquelas pessoas não vão trabalhar em veículos tradicionais como existiu no passado, o cara não vai trabalhar na redação do jornal, o que é uma redação de jornal? mudou com o valor. Não existe. Não, mudou com o valor. É, ou seja, então, essa preocupação é bacana ao mesmo tempo que você vê que qualquer pessoa dali pode criar daqui a algum tempo ou um canal como a gente fez ou uma newsletter como você está fazendo ou, sei lá, uma publicação exclusiva, porque como o espectro da informação ficou tão grande, você consegue encontrar demanda para cada pedacinho, se você conseguir produzir uma boa, algo de boa qualidade, você tem demanda. Claro que a questão é como chegar lá e ver se essa demanda está disponível a soltar dinheiro. Você tem modelo de negócio ali, porque demanda sempre vai ter, agora não sei se tem negócio. É, esse é o grande ponto de interrogação. Tem um aspecto quando a gente fala de tecnologia, que não é só o excesso de informação, mas é isso que você falou da pressa. O que a gente percebe claramente é que por que a gente decidiu que a gente ia escrever sobre ruptura e não sobre tecnologia? Esse foi uma discussão e não sobre inovação, porque tem inovação que não é disruptiva, né? Inovação que se tenta de melhorar. Inovação, né? A diferença entre inovação e inovação disruptiva é que uma melhora e a outra torna obsoleto aquilo que era feito antes e aí a coisa pega, né? E aí o cara acha que cai um meteoro de repente na cabeça dele quando esse meteoro vinha cozinhando há um tempão, né? Ele é que não prestou atenção de onde vinha, mas tem hora. Então, assim, a gente resolveu, a gente decidiu que o foco que o foco era que o foco era a ruptura porque a tecnologia ela hoje permeia tudo e ela não é a responsável exatamente pela disrupção. É o, de novo, é o consumidor, né? Isso é uma coisa de ficar chovendo no molhado, mas tem que chover muito e aí quando a empresa decide encarar a ruptura com a mesma mindset que ela encarava o modelo anterior ela erra, ela perde dinheiro, né? Porque a gente começou a ver exatamente essas questões de dinheiro quando você pega lá os números lá do Economic Forum lá, 1.2 trilhão de dólares investidos em transformação digital no mundo e 1% de resultado, né? Aí tem outro dado, quer dizer, tem o dado lá do, tem um dado que foi publicado acho que pelo Wall Street Journal que também o dinheiro desperdiçado em transformação digital nos Estados Unidos foi da ordem de 600, 700 bilhões de dólares que foram a fundo perdido. Por quê? Porque você vai lá e faz, mas faz o quê? Vai investir numa coisa que não vai funcionar? Você não sabe o que você está fazendo, você não para para pensar onde que está o conceito, né? Essa questão no final das contas é o que levou a criação desse canal no ano passado que era o pensamento seguinte como diz um conhecido nosso, né? A ficha do óbvio não cai na mesma velocidade para todo mundo nem ao mesmo tempo. Então, o que para uma pessoa pode ser óbvio para outra não é porque cada pessoa tem um como se diz uma experiência diferente sobre a qual ela vai olhar uma determinada coisa, qualquer coisa que seja, isso é qualquer coisa na nossa vida, né? Se você vai conversar com uma pessoa, você vai avaliar o que você está ouvindo daquela pessoa com base nas suas experiências passadas. então, a gente começou a notar que as pessoas não se dão conta da velocidade com que a tecnologia muda e menos ainda das implicações daquela evolução. Então, quando a gente fala, quando a gente chamou aqui o canal, o canal chama-se Mundo Exponencial, ele tem esse nome exatamente porque a ideia é tentar mostrar para as pessoas o que está acontecendo como consequência da mudança da tecnologia, não porque a tecnologia é o que muda tudo, mas a tecnologia dá poder às pessoas para que elas mudem, né? e é muito fácil você não perceber que a tecnologia ela evolui de forma exponencial porque tudo na nossa vida geralmente não é exponencial, é tudo linear. Então, o normal para você, você sabe que hoje vai ser melhor amanhã, mas você espera que ela seja um pouquinho melhor e ela é um pouquinho melhor no início, mas depois ela vai dando saltos, né? E quando você olha o primeiro salto, é olha, daqui a pouco o salto daqui para lá e você perdeu de vista para onde a tecnologia foi, né? E às vezes a gente nem nota porque hoje em dia esse negócio aqui é um computador e é um computador milhares de vezes mais poderoso do que o primeiro computador que eu tive em casa que era dezenas de vezes maior do que ele e hoje ele está conosco o tempo todo, tanto que tem um pessoal que brinca que hoje em dia nós somos efetivamente já cyborgs, né? Porque a gente tem um componente eletrônico, ele está sempre com a gente, só não botou dentro, mas ele é quase que colado na sua mão, né? É, mas é isso mesmo, tem esse lado e esse negócio que você falou dos saltos exponenciais é muito engraçado porque as pessoas começam, é exatamente isso, começa pequenininho, ah, que bonitinho, deixa lá, acho que não serve para nada, mas você não vai lá olhar, se serve, e o que é pior, você não vai olhar quem está usando, porque não é a tecnologia que nasce, ela nasce, mas alguém vai lá e usa, e a hora que usa, transforma, e essa transformação que é feita com a tecnologia que nasceu pequenininha e você não deu bola, é que faz aquele negócio derrotar os saltos exponenciais, então, esse é o grande problema, então a gente acha que, assim, o único jeito de você resolver isso é tentar dar contexto, né, então eu vou te dar um exemplo, eu vou spoiler aqui o que a gente está falando lá no podcast que vai estrear, mas vamos brincar com uma história, você já está contando que vai ter o podcast, Ah, é, pois é, vai ter o podcast, estamos gravando, vai ter em setembro, mas é, assim, por exemplo, vamos pensar, pensa numa tecnologia disruptiva, aí vai, carro conectado, autônomo, elétrico, tá, então tá bom, quantos, quantos mercados ele vai disruptar? Esse, esse vai longe, né, porque ele, ele afeta as montadoras, teoricamente com uma quantidade de carro reduzido, né, depois ele, se ele é autônomo, ele pega tudo quanto é coisa que tem motorista e já foi embora, se você faz menos carro, você precisa de menos aço, se você precisa de menos aço, você precisa de menos minério de ferro, e aí você não tem que transportar tanto minério de ferro, é menos frete, menos frete por carro, aliás, o carro não precisa de frete, ele vai sozinho, para o destino. Então, aí quando você começa a somar, se você chuta, você chuta quando? Quantas, sei lá, 15, 20, 30, 40, 50 mercados? Eu diria, eu chutaria, eu chutaria, vamos dizer assim, que é o natural, que seriam uns 15 ou 20, mas deve ser muito mais. É, são 33 segundos, você bem sabe, você recuja, tá certo que eles foram lá longe, né, mas, é, essa questão, e é, é, só esse exemplo, mas são vários, assim, o que que acontece quando, é, de repente você chega, você descobre lá que tem alguém fazendo, usando o IA para fazer comida que não é de origem animal e que parece de origem animal, que é o caso da Nautico, por exemplo, né, quantos mercados vão ser disruptados? O Plant Based Food, né, e o Lab Meat, por exemplo, são altamente disruptivos, tem uma indústria de 1,3 trilhão de dólares, que é a indústria de agribusiness, que vai, vai ter que se repensar. Então, a questão que é mais complicada, quando você tem notícias esparsas, é que, você não vê da onde vem o meteoro, e ele pode estar vindo de um lugar que não é o seu mercado, mas ele vai bater no seu mercado, se você não enxerga o todo, se não você enxerga o contexto desse negócio, você corre o risco de ser atropelado. Então, a única coisa saudável que as empresas têm que fazer hoje, é, é, pensar como é que elas podem terminar. É o pior exercício, pode parecer suicídio, né, mas você pensar qual é o seu fim amanhã, é o melhor jeito de você continuar vivo nos próximos cinco anos. Porque se você imagina qual é o seu fim, você fala, bom, tá bom, alguém pode me derrubar aqui. Por quê? Porque tem um monte de consumidores fazendo isso, e isso vai impactar aquilo, né. Então, a gente tem que pensar como é que a gente pode morrer. E tem gente que faz isso, a gente está escrevendo a Dx pra dois caras, né, que a gente chama do caçador de ruptura, que é o cara que tem o mandato, que a empresa já entendeu para onde ela está indo, ela já entendeu que ela tem que ser digital, então ele tem o mandato para ficar caçando ruptura o tempo inteiro, para ficar fazendo esse ensaio o tempo inteiro, né, e tem o vetor de ruptura, que é o cara que está lá numa empresa, que não entendeu ainda, ele está na reunião, ele fala assim, vai dar, né, caca, o que é que eu faço aqui? como é que eu faço? Eu ia falar um palavrão, assim, vai dar caca, né, e aí o que eu faço? Esse cara precisa de subsídio, ele precisa de informação para convencer o resto das pessoas em empresa, tem que pensar diferente. Então, a gente está falando com essas duas pessoas, de início, a proposta é essa, e a proposta é levar a contexto, porque é bem o que o Alexandre falou, o Alexandre falou, você se apressa, você ouve falar de ruptura, ai, ruptura, então vou para a nuvem, pronto, está tudo certo, não está, a ruptura é um negócio constante, ela não é um meteoro, ela é uma chuva de meteoro, né, e se você não prestar atenção de onde vem, você vai correr o risco de se perder, então tem muito equívoco. E tem muito também, e tem muito também, desculpa se eu vou te interromper, não, imagina. É, e tem muito também da situação, do viés, da negação absurda, né, do tipo assim, ah, isso aconteceu cresceu e causou ruptura num determinado mercado A e B, mas isso foi num país mais avançado, numa realidade mais distante, e não vai chegar na gente, ou seja, como se o efeito anterior da globalização fosse absolutamente elevado a zero, nós não somos mais parte de um mundo global, então aconteceu lá, não vai acontecer aqui. E aí você traz luz, por exemplo, o que aconteceu na China nos últimos 15 anos, e as pessoas se dão conta de que, cara, parece que a China virou alguma coisa que veio, como você falou, de um meteoro e transformou numa nova China, enquanto o mundo ficou perplexo sem saber o que estava acontecendo e acreditando que a China nunca seria isso, né, ou seja, os caras tiveram coragem de se arriscar, testar, fazer, validar e fazer um modelo, modelos capitalistas a partir de um partido comunista com um controle absolutamente central, ou seja, é uma coisa louca, é um partido comunista testando o capitalismo e vendo que dá certo e falando assim, vamos botar em prática, mas a gente continua mandando. Mas é verdade, e aí, assim, essa questão que você falou de país é interessante porque você tem, de fato, a gente não tem mais fronteiras, agora a gente tem um problema, que agora parece que a gente volta, está voltando tudo, no passado, não aprendeu com o passado, essa coisa das três internets, a internet da Rússia, a internet da China e a internet do resto do mundo. E a da China é grande e a da Rússia também. Então, você tem um grande problema que a África está bem no meio, né, então, você tem a China, por exemplo, oferecendo tecnologia de conexão para a África e levando o modelo dela super centralizado e super restrito a liberdades individuais para governos na África que são favoráveis a isso, né, então, esse negócio é meio espalhado. Então, assim, é tudo uma questão de escolha, de olhar e falar assim, bom, tá bom, eu vou ser líder em inteligência artificial? Dificilmente. Ou é, vai ser os Estados Unidos, ou você a China, os dois estão brigando ali pela liderança, né, mas vai lá, a Finlândia, né, aquele país pequenininho e fala assim, não, a gente não vai ser líder em IA, mas a gente vai saber usar e se a gente souber usar, a gente vai ser sustentável, competitivo e vai continuar vivendo no século XXI. E aí escolheram lá o projeto do 1%, que foi a Universidade Helsinki junto com uma consultoria que montou lá, a ideia era garantir que 1%, ou seja, 55 mil pessoas, porque a população da Finlândia acho que são 500 milhões de pessoas, 55 mil pessoas fossem treinadas em entender como usar a inteligência artificial. Criaram um curso online, o curso fez um maior sucesso, agora tem, sei lá, 200 mil pessoas cadastradas, porque ele é em português também, e o governo finlandês encampou esse negócio. Então, a questão é, você precisa entender a tecnologia, entender o que está sendo feito com ela, como é que está sendo usado e aplicar, né, então não é só, e o cara vai vir de fora, quer dizer, você vai ter, hoje SaaS, por exemplo, vamos pensar em SaaS, né, Software as a Service, eu não preciso estar aqui no Brasil para vender um software para uma empresa brasileira, né, e não preciso estar no Brasil e a empresa brasileira vai estar lá, fala tal da Shadow IT, que já deixou de ser nome, né, qualquer, qualquer psicopata se amou com o cartão de crédito na mão faz um estrago com a TI, né, e se o, então assim, você tem uma questão de timing, você tem uma questão de entendimento de que é o consumidor, você tem um retreinamento da cabeça dos CEO, do retreinamento da cabeça dos CIO, o modelo muda de uma forma brutal, e aí é a cultura cooperativa que manda nesse negócio, mas se não entender o contexto, quer dizer, o que que é isso, se não conseguir se treinar para olhar o todo, olhar para cima das árvores, né, por cima e não no meio da floresta, você não consegue fazer, porque vai vir de qualquer lugar, vai ter sempre um cara de 25 anos esperando na esquina, né, o cara que vai fazer a próxima startup, e não precisa ser de 25 anos, porque tem muitos startups nascendo de gente de tudo quanto a idade, né, startup agora não é mais privilégio de moleque de 25 anos. E como você falou, ou seja, esse moleque ou essa pessoa da idade que for, ela está em qualquer lugar do mundo, ou seja, essa questão de que hoje você vai ser atacado ou você vai sofrer a disrupção pelo cara que está no seu mercado é a maior falsidade, né, porque na verdade hoje tudo nasce globalizado, que é uma das coisas que a gente tem falado assim, cara, não faz o menor sentido você não nascer com a cabeça global. É, tudo que não nasce no Brasil, vamos dizer assim, né, vamos ser mais específicos. Isso é uma coisa que a gente já comentou aqui no passado, eu comento muito com as pessoas ao vivo e a cores, né, quando a gente se encontra, me causa estranheza, não sei se porque eu morei fora do Brasil quando eu era criança, tal, mas as pessoas aqui no Brasil têm um hábito assim, incrível de olhar para o próprio bigo, né, de, tá certo, a gente tem um mercado grande, o nosso mercado tem 200 milhões de consumidores. Ótimo, mas isso significa que tem 7 bilhões de consumidores fora. Então, eu já conversei exatamente, por exemplo, com empresas de SAIS que fiz a pergunta para o CEO da companhia, mas você pensa em levar para outros mercados e as respostas que você recebe quando a resposta é positiva, é, a gente pensa em ir para a Argentina, para o Chile, parece que a proximidade geográfica ajuda alguma coisa em serviço online, vamos dizer assim, né? É, não necessariamente, né? Agora, tem um movimento muito interessante acontecendo desde o ano passado para cá, que é essa, 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 a América Latina tem um movimento interessante, assim, o número de investimentos em startups na China está diminuindo, diminuiu muito o ano passado, está diminuindo mais investimentos estrangeiros, e está crescendo brutalmente o número de investimentos aqui no Brasil, aqui na América Latina, e aí você começa a ter essa proliferação de unicórnios, começa a nascer um monte de unicórnios, não necessariamente unicórnio quer dizer alguma coisa, mas quer dizer alguma coisa, então você tem um movimento grande do capital de risco de fora, que não saía de mais dinheiro, porque assim, tinha uma regra entre os VCs do Vardo do Silício que ele não investia em nenhuma empresa que não tivesse a mais do que 30 milhas de distância do escritório dele, ou ao alcance de uma viagem de avião que não durasse mais do que uma manhã, porque ele precisava ter o controle, e agora você tem o contrato, você tem o Softbank criando um fundo para a América Latina, você tem um monte de empresas vindo para cá, e esse é um momento muito interessante, que a gente começa a ver o crescimento do interesse do Hemisfério Norte, digamos assim, para cá, para a América Latina, o Brasil está liderando isso, o Brasil está recebendo mais de 50% desse investimento em todos os países da América Latina, estão nascendo empresas não só de SaaS, como empresas inovadoras em outras áreas, então você começa a ter inovação de vários aspectos, isso é super positivo, agora, o que acontece é aquela história, você tem as startups que estão criando coisas e você tem as empresas tradicionais que são as incumbentes, tendo que carregar o legado e ao mesmo tempo tendo que encarar essa disruptura, esse é o grande problema, que o Thales Teixeira, professor de Harvard, fala que é o problema do decoupling, que é o desacoplamento, que você não perde para uma tecnologia, para uma startup, você perde para o consumidor que se desconectou de você, porque a startup resolveu o problema dele de outra forma, então aí você tem um outro movimento, que são as empresas tradicionais, tentando buscar fora delas a inovação que elas não conseguem fosterizar dentro de casa, porque elas têm que carregar o piano ainda do legado, mas esse pensamento não é ruim, a questão é que você tem que contaminar a empresa inteira para todo mundo pensar que isso é bom, quer dizer, todo mundo pensar digital first, você conseguir encarar e pensar o consumidor, o Thales dá uns exemplos super sensacionais sobre decoupling e recoupling, quer dizer, como é que você perde e ganha esse consumidor, que é o caso, por exemplo, da Best Buy, que é um exemplo interessante, quando você olhar e falar assim, pô, eu estou perdendo o mercado, mas que mercado que eu estou perdendo? Pensa no consumidor e não no mercado, porque é o único jeito de você resolver o problema, então ele cita a Best Buy, o que acontecia? A Best Buy começou a perceber que os consumidores iam para lá, entravam, olhavam os aparelhos, testavam aquela coisa toda, tudo bonitinho, botavam fone de ouvido, testavam o negócio, tiravam o celular, tiravam o smartphone e comprava pela Amazon, aí dançou, perdeu a venda, o que aconteceu? Eles chegaram à conclusão de que isso era um comportamento que existia um decoupling ali que eles não iam conseguir derrubar o consumidor, mas eles poderiam, então encarar esse novo eu deles que é ser vitrine, tá bom, então se eu sou vitrine, então tá bom, então você, Samsung, você, Sony, vocês me pagam a taxa da vitrine, porque eu estou exibindo seus produtos aqui para ele comprar em outro lugar, então eu estou gerando venda. E aí nasceram os contratos de, realmente, de vitrine com essas empresas que geraram receita, estão gerando receita para a Best Buy, mas aí ela entendeu uma outra coisa, como é que ela se reacopla com esse consumidor? Depois que ele comprou, ele precisa usar, então ela criou o Geek Squad, hoje ela tem, da mesma forma que a Apple tem lá o Apple Bar, que você vai lá e a Best Buy transformou o Geek Squad dela em uma fonte de receita, então o consumidor comprou, sei lá, um Sound Bar em algum lugar, ela tem um Geek Squad que vai lá instalar o Sound Bar para ele, ou vai treinar o cara para usar uma nova tecnologia, então ela transformou, ela retomou o consumidor, a ruptura é tecnológica, do ponto de vista de que a tecnologia está permeando isso, ela é, mas ela não é causada pela tecnologia, ela é causada pelo uso que o consumidor faz dela, da mudança de hábito, da mudança de comportamento, e as empresas têm que entender isso aí, as startups trazem esse olhar mais fresco, esse olhar digital que não carrega o peso junto com elas, então ela consegue dar um jeito diferente de olhar, o que precisa fazer agora é mudar dentro de casa, que eu acho que aí é o desafio, não tem como, você tem que mudar a cultura, você tem que contaminar o CEO para ele fazer esse negócio mudar. E aí eu acho que vem toda uma mudança, como você está falando, que é a questão da cultura e tal, ela passa muito pela empresa entender que os modelos anteriores não vão mais dar resultado, ou seja, a questão, ela tem uma mudança organizacional que ela é necessária, ou seja, a questão do eu vou aplicar estes modelos porque eu já sei como é que vai dar certo, é justamente o que faz com que você não tenha coragem de olhar para o diferente, para poder tentar o diferente e passar para o mindset de eu preciso aprender novamente o que é que vai dar certo, porque muitas dessas minhas iniciativas não vão dar. O exemplo interessante de ser dado o livro do Tales é bacana porque a empresa ela descobriu a Best Buy ela descobriu há tempo porque ela estava indo para a morte literalmente, a concorrente dela tinha morrido e ela falou o que está acontecendo com meus resultados e troca CEO e vamos entender o que é no primeiro momento você tenta fazer aquilo que você acabou de falar, ou seja, a inovação ele falou assim vamos bloquear acesso de internet dentro da loja que seria ridículo é tipo mas é aquela tentativa de falar cara vamos parar vamos tentar bloquear essa coisa de um jeito que não faz o menor sentido até que ele começa a ter que buscar caminhos aí a gente acaba entrando para aquela outra situação do que o presidente o líder da Google X fala cara dá mais trabalho você melhorar 10% alguma coisa do que você criar uma solução 10 vezes melhor então pensa em como é que você vai tentar resolver o problema de uma outra forma começando do zero o problema é que muitas vezes ainda as incumbentes como você falou elas estão tentando reaproveitar o conhecimento que elas já têm partindo do fato de que quem tem o conhecimento sabe como fazer e cara é uma simples questão de descobrir um detalhezinho e aí ele esquece de olhar para o consumidor esquece de olhar para como a cadeia de valores esquece de olhar para várias outras questões porque ela está ainda imersa dentro do mundo dela esquece de levar em consideração oportunidades colaborativas externas na inovação colaborativa a gente já fez até um programa sobre isso a Sony por exemplo lança produto e ela usa de crowdfunding para validar se vale a pena colocar em produção de escala um determinado produto a Sony faz isso porque é que outras empresas tradicionais não pensam não se arriscam a olhar para esses outros movimentos essa possibilidade de fazer uma inovação onde quem vem de fora vai trazer possibilidades que você você dificilmente está conseguindo enxergar você precisa ampliar o escopo das ideias porque ficar só fechado dentro de casa como você falou o meteoro está vindo na sua direção não vai dar tempo quando você vê é um meteoro ele vai se chocar com você e aquela coisa é uma analogia que já é conhecida mas ela é a realidade a gente a gente hoje vive uma época onde as empresas vão caminhar para a extinção se elas não conseguirem se adaptar sim é isso mesmo e aí você tem uma questão interessante que é é a questão de pensar como é que você muda esse comportamento você tem que assumir um certo comportamento de risco e as empresas tradicionais são aversas ao risco por mais que elas façam discurso de acertar de aceitar aceitar o risco o erro na busca do acerto aquela coisa toda que a gente está cansado de ouvir de missão visão da empresa que põe aqueles negócios na hora H o cara não quer errar ele não aceita e se ele não conseguir entender que ele tem que experimentar e que essa cultura nossa ela exige essa nova cultura ela exige agilidade assim errou, errou vai em frente você tem como fazer N sandbox você tem como testar de diferentes formas e a única único jeito de fazer a mudança é você ir lá e testar é testa experimenta faz um mas e aí de novo esbarra na cultura aquilo que o Peter falava que come a estratégia no café da manhã mas é esse esse processo se ele não for encampado pelo CEO tudo isso que a gente discutiu agora é inútil porque precisa ter a minha teoria da cadeia alimentar o cara que está em cima que engole todo mundo é que tem que dar um berro porque é coisa tem que vir de cima de baixo você consegue muita coisa mas se não houver a mudança em cima aquilo que está acontecendo embaixo acaba sendo esmagado pelo peso do lugar comum vamos dizer assim é isso aí é isso aí Silvia eu a gente está há mais de uma hora já conversando eu vi eu estou preocupada já eu queria te agradecer muito porque assim vou ser honesto com você essas conversas a gente poderia seguir horas a fio e a gente adora a conversa e é um prazer conversar com uma pessoa que é bem informada e tem uma visão do que está acontecendo de fato dá para gastar horas e horas porque tem assunto que não dá mais mas super agradeço foi divertidíssimo mas aí quem sabe a gente no futuro grava outra vez buscando algum outro tipo de assunto porque como você viu ou seja vira um papo de bar sem o bar vira um papo de bar sem o bar e a coisa vai ficando assim digamos é bastante prazerosa e infelizmente o que acontece é que a gente acaba tendo que cortar porque o que acontece do outro lado a gente gostaria muito que as pessoas percebessem a riqueza que tem a conversa como um todo você sabe que em determinado ponto a pessoa larga o vídeo porque ela pode voltar depois mas foi ótimo foi um excelente bate-papo agradeço demais pelo teu tempo também super agradeço compartilhar conosco informações e o teu conhecimento que é vastíssimo e muito bacana obrigadíssimo eu tô sempre as ordens o dia que quiser bater papo tiver cerveja a gente marca no bar eu vou embora aí vai ficar melhor aí a gente vai poder falar palavrões pode pode falar palavrões perfeito então ficamos por aqui hoje a gente se vê no próximo vídeo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto